A emoção marcou a formatura da segunda turma do MBA, gestão empreendedora com ênfase em educação. 100 gestores de escolas públicas municipais do ensino fundamental e da rede SESI-SENAI do Rio concluíram o curso. No palco, algumas diretoras deram depoimentos sobre a importância do MBA. As crianças que estão sob os nossos cuidados necessitam de bons profissionais. E só é um bom profissional aquele que corre atrás de aperfeiçoamento. Depois desse curso, o que você leva de mais importante para o seu dia a dia lá na escola? A valorização cada vez mais do trabalho em equipe, você dar oportunidade para que outras pessoas também o façam, delegar, trazer as pessoas para compreender que somente quando a gente tem vontade de ousar é que a gente consegue fazer alguma coisa. Nesse programa, já estamos na segunda turma de sucesso e as pessoas, evidentemente, conseguem, através do MBA de administração, colocar a escola pública num patamar mais alto. Estamos fazendo isso no Rio. Fizemos uma parceria com a Fiesp, o governo de São Paulo. Esse programa também está acontecendo em São Paulo para ajudar o poder público a melhorar o nível educacional do país. Fiesp, o governo de São Paulo.